Bom dia, amiguinhos, lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego. Meu nome é Nédson Ferreira Tumeira. Estamos mais uma vez na nossa resenha do livro Guia Completo para Corridas, hein? Três, roda a vinheta! E eu já volto para falar com vocês. Resenha 21, número 9. Estamos lá na pesquisa. Outra competição. Um monte de pesquisa, um monte de pesquisa mais pequena, você está assistindo aqui em Alcântara, desse comentário sobre as pães maiores. Como ela disse, ela disse mais do fato de que não conseguiam parar e foram adiante. Ela também cita Douglas Wieshoff, um campeão, um campeão e corredor e treinador de outras. Depois que você começa na trilha, é tão bom que você simplesmente não consegue ficar parado, só tem que ficar correndo. Dizê-lo. Se fosse uma pré-estação, quando você está ali, tanto tempo. A outra corrida tende a atingir um pouco mais maduro. Pessoas mais velhas, mais pacientes, menos focadas em velocidade, é uma ótima escolha para corredores na casa dos 40 a 50. cujos vícios mais rápidos ficaram no passado. Mas que ainda desejam se desafiar fisicamente e mentalmente. os valores das pessoas mudam ao ficarem mais velhas, diz a altura. A ideia de ingressar em uma das outras distâncias é ir aos poucos. Começar com provas menores, tipo 50 quilômetros, estou na faixa dos 40 a 50. Não sei se vou mais, isso veremos, mas a ideia é progredir aos poucos. Beleza? Curte a vista, eu sei o meu treininho, e mais tarde eu te falo mais um pouco do livro. Fui.